Tenho um cantinho pra você, não venho aqui dentro Menina, tu é a mais tremenda O que eu já vi na vida, é a minha querida Eu quero você, todo mundo te amar Nunca imagina, eu quero afastar a gente lá pra você Pergunto no sentimento, se pode morrer Se eu choro, parece que eu não posso resolver Mas eu sei que é impossível, tem que ser doce Então eu tenho puxado e eu só vou dizer Tenho tanto medo de você, né? Absurdio, você pensa nada E eu tenho que ser doce, vida Vem de cabeça Que eu quero duvido Olha o que eu já vi na cidade Eu vou tomar, tá que eu quero dançar, curtir, ficar de boa Chego no pará, me sinto bem O tempo voa Chego no pará, me sinto bem Chego no pará, me sinto bem O tempo voa